E o Defto virou pop ultimamente, a gente já sabe, e agora eu vou mostrar pra vocês mais um combinho, sugestão de informações pra você usar com o Defto, como vocês puderam ver aí na capa do vídeo, com o nosso amado Milo Divino. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NENDI, se você quiser Awakening, então nesse vídeo vocês vão conferir aí mais uma build, mais uma estratégia, mais uma dica ou algumas gameplays pra vocês verem de times aí que eu nunca vi ninguém usar. E é isso que eu compartilhando aqui com vocês também. Então a build em especificação é essa, aquela base do Defto, acelera aí o nosso amigão Defto, tem o sexapolo pra aumentar o dano de todo mundo, tem o cano que você pode colocar aqui opcionalmente pra dar ataque básico e favorecer o Milo que está de roca, tá certo? E aí você vai gerar muitas energias pra quem? Pro Afrodite Divino mitar. É aquela essência de build de Kamikaze, ou você rebenta o inimigo na roda da 1, ou se ele sobreviver, você vai tomar pra dentro, né? Enquanto o CR do Kain ainda não ficou pop também, vai ser que é uma build que está muito forte e vou mostrar pra vocês agora duas gameplays. Uma aqui no DG e a outra no Jamial pra vocês verem mais ou menos como é que funciona, tá ok? Quando eu perco aqui, quais são as situações que eu perco normalmente? O banho o Shun, tá? É muito importante banho o Shun, que o Shun, ele atrasa demais o DPS da galera e tal, então incomoda bastante. Banho alguém também, eu já não uso essa build. As vezes tem um Odisseus, dependendo da situação aí, o Odisseus também incomoda, mas no geral, né, é uma build aí que dá pra jogar até ok. Temos o Shun também que incomoda bastante, mas o Shun não incomoda tanto, igual é o Shun. Você pode ter também umas builds melhores do que meus personagens também, e depois no final do vídeo eu vou mostrar também os demais aqui pra vocês verem como é que está. Aí tem um Milo ali, ó, ativando o Rock aí, ó, quase, ativou somente três atrás, né, mas aí o Shun conseguiu tancar, foi o Sukiô, ah, personagem que revive também, né. Kanon, revive, que mais? Albáfrica, revive, esse personagem que revive incomoda e muito, igual o caso aqui do nosso amigo Kanon, né, que reviveu. Então, como essa build é focada muito pra você jogar primeiro, então muitas vezes o inimigo nem coloca a timidez de Afrodite, mas ele colocar a timidez de Afrodite também, tende a dar musicada. O lance é, como o time, ele é muito vulnerável, o que que você vai fazer? Vai colocar o Kano, que já gasta aí as energias, fica invisível, e o Afrodite, na hora que ele jogar também, você já deixa ele visível pros dois sobreviverem na próxima rodada, que foi o que aconteceu aqui, e aí é caixa, né. O Milo também fica invisível, ficou ali o Death Tool totalmente vulnerável, a menos que o inimigo tivesse ali algum ataque pra dar em área, mas ele foi lá, mesmo com o Kano com o ataque básico, ele estava silenciado, né, ele foi ali e rebentou o meu Death Tool. Mas aí é nada demais aqui, só o Milo mesmo gerando ataques extras pro Afrodite, e aí sobrou o Kano e a gente vai vingar aí no ataque básico. Agora vou mostrar uma outra partida, que foi no Jamiel aqui pra vocês também, pra vocês verem uma outra situação de utilização dessa build. O pai é dessa build, que é tipo Bunny 1, você não joga com mais ninguém, a build realmente, ela funciona redonda, só jogando com todo mundo. Não esqueça de fazer o Jamiel hoje à noite, né, galera. Então vamos lá, é o Himia Khalifa, foi aqui, ó. Eu dei aquela estreada aqui na build também. Outra build de Artemis, mas ele aqui tá com Seraphina, Seraphina também pode incomodar, né, que afinal de contas é controle. Camos Divino também incomoda demais. Mas é porque, é aquele lance, né, o que o Afrodite é fraco, vai incomodar, já que o Afrodite é um dos principais DPS aqui da build. Então todas as fraquezas que o Afrodite tem, que é o Camos Divino, que é o Shun MN às vezes, né, isso aí vai incomodar. E como ele não sofre dano, porque meio que você não deixou o inimigo atacar, então acaba que ele fica com poucos stacks ali, dependendo totalmente do Milo. Dá pra gerar aqui, o Milo gerando mais 5 rocas, daria pra gerar até 10 ataques, é muita coisa na roda da 1, ainda mais pensando que nós teremos aí o Saga Sapuri. Esse daqui, ele deixou ali a Sasha pra ir pra dentro, isso não é tão bom assim, porque o Afrodite, quanto menos inimigos, mais fácil ele repetir os inimigos também. E aqui eu já consegui eliminar o Sukiyo, tirei uma vida do Kano, já quase eliminei ali a Seraphina e a Artemis e o Kano, o Alon, que tanca muito, mas flopou porque ele não conseguiu ficar possuído na rodada 1. E aí vai começar aquele loop de novo, né, na rodada 2, que a gente vai jogar na frente. Eu já dei aquele silêncio, caso dê alguma zebra ali, que eu vou focar o Kano do inimigo, né, com o meu Kano, porque se o Kano atacar ali, ele ia arrebentar muito. E aí o inimigo desistiu. Então tá aqui os DPS, né, dessa luta, a outra luta eu esqueci de mostrar, deixa eu mostrar como que tá a build da minha equipe aqui pra vocês, né, que... Só pra vocês terem como parâmetro, né, pra quem acompanha aí o canal, tá ligado que as minhas builds não é aquelas melhores, né, eu sou endgame, mas eu não refino meus cosmos, essas coisas. E só uma informação adicional, né, eu não estou usando fada do pântano nessa build, pra quem não percebeu. Então, temos aqui a Iris, que é interessante sim, mas você vai ter que colocar uma fada do pântano, eu indico aí, ou no Sag Sapuri, embora você vai perder o desacelerador e vai confiar no desacelerador do seu Death Tool, ou você vai colocar aí a fada do pântano no nosso Death Terus, porque como vocês puderam ver, o meu Milo Divino, ele tava dando lá cerca de 3 ataques extras, ou seja, 2 de energia extra aí pro Afrodite. Como a fada do pântano, teria mais chances também de ativar a roca e gerar mais ataques extras para o Afrodite. Você tem a opção de deixar o cano pra usar o ataque básico, até mesmo, se você fizer isso, rola de colocar uma fada nele também, mas no caso, eu acho muito mais interessante o cano ficar invisível pra aquela situação do cano não ser atacado. Junto com o Afrodite, você vai colocar time desde o Afrodite, você tem essas alternativas aí também, 3 personagens invisíveis, se o inimigo não tiver atacantes em área, incomoda bastante ele acertar forçando com que ele elimine o Death Terus, o Sag Sapuri e o Death Tool primeiro, né? Que aí na próxima rodada, você bem acelerado, já vai ter o cano, o Milo e o Afrodite de novo, pra arrebentar todo mundo que sobrou da equipe inimiga. Então, o cano, ele tá bem com upskill, o Afrodite, ele tá até legal aqui, né? Nem tá 5-1, 5-5, como muitos jogadores, né? O ataque básico aí não tá bem upado. O Death Terus tá bem upado, mas o Death Terus você já pode usar ele, tipo, tudo 1, você só precisa de speed nele, né? O oitavo sentido, você tem que colocar o oitavo sentido pra dar speed pra ele. Sag Sapuri só precisa da skill aqui, nível 5 também, né? Pra ele aumentar o dano aí da outra dimensão. Então, e é isso, o Milo Divino, bem OP, né? 36 upskill. E quem sobrou aqui, o Death Tool também, 1-4, 5-3, mas o Death Tool é outro que dá pra jogar com 1-2, 2-1 nessa build aí também. Então, a build, até que, relativamente, é, tem uns personagens de cara aqui, mas no geral aí, Naureia tá na play, tem uns dois personagens baratos aqui, o Death Terus e o Death Tool aqui. Então, apresentando aí a build do Milo com o Death Tool. Comenta aí se vocês curtiram essa build ou não, se vocês têm mais sugestões de build, deixem aí nos comentários. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus